O Júpiter é vagabundo, o Júpiter é vagabundo O Júpiter é vagabundo, o Júpiter é vagabundo Nós somos os campeões Ei, vira na puta Para essa guitarra e para a luta nós somos os campeões Já estáすごい e acaba E agora eu posso! A luta lá na puta Música A luta lá na puta A luta lá na puta Tchau, tchau Tchau, tchau